. . Vamos fazer uma relação que proteção mais já apareciva com o Senhor Jesus Cristo, que nem a gente não conversar machuca, nem a lesão, e que a gente jogue bem e sai com a vitória. Vamos lá! Ave Maria! Cheio de graça, Senhor e o composto, bendito são de nós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso bem de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Para nós que saia do céu, santificado seja o nosso nome, tenha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso cada dia nos valeu o Senhor, e proais as nossas potências, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mais e mais do mal, amém. Vamos mudar, 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 1, 2, 3, 4! Tava filmando aí, cara, tava filmando aí. Não, 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 não tem, não tem, não tem, agora é brincadeira não, pô. É, boa! Ô Diego, o que tá fazendo aí, Andrew? Com os fogos. Oit Jack, o que? Ai, Andrew! Risos doi, pô. Ó, o que botões é assim, rapaz. Ah, hein harbor. Ó, tio Diego, é vergonha isso, cara. O cantinho tá vivo, rapaz. Não conhece mesmo, né? O cantinho tá vivo. Ô, tio Diego, é vergonha, cara. Tá gravando, tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nós três juntos dá 140 anos, tá bom, vim? A gente não dá três, lá dá 250. Vamos lá, gente. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Se perdeu, vou ensinar. Olha! Show a polícia pra mais, ó, Marcão. Olha os gandona pra lá, os gandona. Olha! Esse aí é o craque. O negócio, você tá cedo aqui, mano. Tô cedo aqui, velho. Vamos fazer o quê pra torcer? É lógico, rapaz. Eu preciso do seu incentivo, rapaz. Já, 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 já. É, é. Ah, ele aí é, velho. De nada, cara? De nada, cara. De nada, cara. O jogador, velho. O YouTube, a zé dele. Tem, cara, você támaclando aí. A zé dele, velho, velho! Fé, velho, velho! É, velho, velho! Feliz euservice. Fé. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?